e bem-vindos a mais em busca de lendas galera estamos aqui na nova lenda aqui para o canal galera estamos aqui na lenda do caminhão assombrado mostra aí aqui a estrada amaldiçoada macho é a estrada amaldiçoada mano estamos aqui na estrada amaldiçoada a primeira lenda a nova lenda que eu arrumei aqui no canal mostra aqui macho lá lá muito escuro viado olha olha dá para ver nada deixa o like galera se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e novos então vamos para a lenda já passei aqui um monte de vejo tá aqui de nada não deu nada nem eu aqui então vamos lá sozinho tchau galera nós estamos aqui na lenda galera porque essa nova lenda do canal a estrada amaldiçoada não tem ninguém macho aqui é só mato galera galera aqui é o seguinte ó essa lenda acontece no sítio galera em passão geral tá ligado é um sítio aqui tem no passão geral da cidade de passão geraldo ó olha mostra lá só a cidade do passão geraldo meu deus aqui galera cidade do passão geraldo nós estamos aqui nessa lenda e aqui é a lenda mais perigosa do Brasil e aqui acontece um monte de coisa acontece que de gente acontece gente jogando com pedra acontece alguém acontece que vem maconheiro fumar aqui também galera tudo que aparece aqui são tudo ruim e aqui macho o mato aqui ó é tudo ó esquisito você pode ver que aqui não tem ninguém ó eu arruma muito que existe ela pode meайтami ó é o par de perigo aí na hora meu amigo pera macho que eu tô tô só tô vendo aqui ó é só porque eu tô fazendo isso é que 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 eu tô fazendo isso com a amiguinha Pia, dá um foto, mano, eu não vou passar nada. Tá porra, menino. Eu achei que aquilo é uma... É uma pessoa. É uma pessoa, mano. É uma pessoa, mano. É uma pessoa, mano. É uma pessoa, mano. Onde é que tu tá vendo, mano? Que eu não tô vendo nada. Eu tô ceguinho. Lá ninguém não, mas que é só uma árvore. É, não. E tem pessoa aí, mora nessa gala. Mas não sei se essa gala é abandonada, né? Tem medo de aparecer uma cobra, viu? Ligar seu cu. Eu lá ia conversar, né? Moro, mano. Tá até parado, tá agora em casa mesmo. Vamos lá. O que aconteceuے Portal já falou? Agora foi envoyou uma coisa. Vamos aqui. Qubacksão. Quês? Quês? Fazer o que, macho? Ali tem cobra lá, lá embaixo, mano. Tem, macho. Tem, já tem um buraco ali de cobra que nós vimos lá no começo. Não tem barriga pra morrer cachorro não. Tu não viu o cachorro mesmo? O bicho do lado. Vamos, vamos, não. Não tem nada, não. Olha esse cachorro. Vai mais de dentro do outro. O bicho aqui é uma coisa do outro parra. Não, não. Não, não. O bicho do lado. Pode falar aí qualquer coisa do mesmo, mas eu vou postar esse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.